A equipe de vacinação saiu do Siamis, Novo Horizonte, em direção ao domicílio de cada idoso acamado que seria vacinado. A primeira família que recebeu a equipe mora no setor sudoeste, em que uma senhora de 83 anos foi vacinada. A Laírd está acamada há quatro anos por ter sofrido um AVC. Ela está cadastrada no Serviço de Atenção Domiciliar da Secretaria Municipal de Saúde. Ela vacinou aqui, eu estava muito incomodado, nós dois sem vacina. Mas ela vacinou, já para mim já é alguma coisa, né? Já está ajudando. Agora Deus ajuda que daqui uns 15 dias não vai se vacinar também, então estou satisfeito. Todas as regiões de Goiânia estão recebendo as equipes de vacinação. No caso da região sudoeste, pelo menos 18 idosos acamados foram vacinados na manhã desta terça-feira. A Maria Divina, de 85 anos, é dependente de oxigenação e também está entre as que foram vacinadas. A gente não pode fazer muito, mas o que pode fazer está sendo feito. E Deus foi Deus que deu a ciência. Ele que formou os doutores. Eu acredito nisso. Em Goiânia, a expectativa é vacinar pelo menos 800 idosos acamados até o final da semana. Para os que não estão cadastrados no serviço de atenção domiciliar da prefeitura, a família deve fazer o agendamento através dos números de telefone 3267-6123 ou 3524-6305. Todos os acamados, eles serão vacinados no seu domicílio. Tanto esses que nós vamos, já estamos acompanhando, nós temos cadastrado, como o restante que vai fazer o agendamento pela central humanizada. Os pacientes dos planos de saúde, acompanhados no domicílio pelo plano de saúde, eles também já serão imunizados pelo próprio plano, que está junto com a gente nessa tarefa. E assim, eu quero deixar claro para as famílias que não precisa preocupar de tirar o acamado de casa, que ele será vacinado no seu domicílio. A vacina aplicada é a Coronavac. A Secretaria Municipal de Saúde separou 16 mil doses para atender os acamados acima de 60 anos e os idosos acima de 85 anos. Para este último grupo, idosos acima de 85 anos, o atendimento será por drive-thru ou nos postos de vacinação. E serão atendidos em ordem alfabética dos nomes. Na quarta-feira, dia 10 de fevereiro, serão vacinados aqueles com a inicial entre a letra A e I. Na quinta, com iniciais de J a M. E na sexta-feira, os idosos com iniciais do nome, de N a Z. É necessário levar a cópia do comprovante de endereço e do CPF. E na sexta-feira, os idosos com iniciais do nome, de N a Z.